É meu defeito O beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sempre escuro e sem limites O problema é que eu bebo e atonto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais É meu defeito É meu defeito, eu bebo mesmo, bebo mesmo, bebo mesmo É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais E agora, não esquecendo que é do Guedes O grande cantor sertanejo aqui do estado da Amazônia Está aqui também, nessa cervejada sertaneja Aqui no Chapéu Goiano E não esquecendo que foi um dos primeiros aqui Que inaugurou, aliás, foi o que inaugurou Aqui no Chapéu Goiano, aqui essa trajetória maravilhosa Com a Enzes e companhia É verdade, aqui foi um dos melhores Começou como boteco, né A gente começou a tocar como boteco Aqui foi muito legal Fiquei dois anos direto aqui no Chapéu E depois deu aquela renovada na galera, no time, né Também o Edu Guedes começou a fazer muito show com a banda Aqui a gente fazia um show de boteco Só a voz e violão, uma sanfoninha Mas sempre foi muito legal, a casa sempre em sucesso O Chapéu Goiano está de parabéns Sempre com esse público maravilhoso Sempre lotado Sempre bombando De gandaia hoje também está cobrindo Agora foi sucesso também a gravação do DVD E aí, quando que vai aparecer nas prateleiras aí? Em breve, em breve Acho que mais umas três semanas A gente está conseguindo concluir as edições do DVD E em breve a gente vai estar lançando aí Em todas as casas de Manaus Vamos estar lançando o DVD do Edu Guedes O primeiro e o oficial Valeu, então Obrigado Edu, sucesso pra você E vamos lá Sucesso de gandaia Da noite saio com os amigos Saio pra balada Devo te encontrar Coração, ele não viaja longe No segundo volta e começa a pensar Coração, água acelera Quando penso em você Toda noite eu vivo todas E não consigo te esquecer A cara é fraca, coração e vagabundo E mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço A cara é fraca, coração e vagabundo E mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Alô galera de Rondônia Alô galera de Manaus É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo Pego mesmo E no outro dia nem me lembro É isso É meu defeito Eu bebo mesmo Beijo mesmo Pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais E no outro dia nem me lembro Hoje em dia eu vou fazer um movimento A minha roupa ferido Pergunto sobre a prova E a minha vida Eu vou ser sua geladeira Tá loucada de cerveja E o frio vai ser bom demais Quando é que eu quero deixar Quando a galera deixar E a cachaça se me fazer chanjão Não tinha lá pra gravar E o chão da pano lá Vai pelo r siegar E quem saiu Ai que eu quero deixar Não tinha lá pra gravar E ele foi sexual E o chão da manhã E o chão da manhã E o chão da manhã E alô galera Jornal da Manhã 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 Legenda Adriana Zanotto